Quem começa é mandar caruita arte! Joga o pão! 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 Joga essa pão! Joga o pão! Vem geral! Colina a mão pra cima! Lá no alto, tio! Energia, tio! Vem! 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 Faz apoio! Faz apoio! Faz apoio! Olha o flash! Mata o cigarro no test! Mata o cigarro no test! Mata o cigarro no test! E vem! Faz apoio! Olha o flash! Mata o cigarro no test! E vem! Mata o cigarro no test! O, 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 o já tem de cara Tem de cara, tem da cara Tem de cara, tem da cara Plou, 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 grato Aham, dá contra já É, a contra já Prima, é, 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 é Sempre de satisfação, faz improvisação Aí, salve pra um tubarão Nesse caso é tá, se manda caro pra você Ele a tumbação, pois é como Assombração, já percebeu esse Não improvisado, hoje é o dia que o tubarão Vai sair do estado entubado Mas ele fala que é rimar solo Só que a coisa tá estranha Eu tô vendo um tubarão que não é peixe Parece piranha Então é três pessoas Tá ligado? Não é morte E peixe traíra eu boto no ponto e eu mato na norte Mato na norte porque manda caru é fossa Cê sabe na linha O freestyle que eu faço marca o rosto dele Como se fosse sardinha Mas a diferença é que não é peça espada Não é camarada, eu sou mais singelo Batalha passada fala de prego Na tua cabeça eu sou tubarão martelo Ele é o Kisame Ele tem uma espada Ele tem samba errada Só que é de decorada Por isso cê sabe que a gente vingou A espada não é mais forte que o martelo de Xangô Você não é verdadeiro Você pede com o parceiro Eu que sou decorado Você só fez rimas falando de peixe o rosto inteiro Mas eu rimo há oito anos Quando eu ver você já não acha que eu escutei essa Acho que pra ganhar essa batalha Muda o diálogo, muda a conversa Pensa em algum fora da caixa Muda o Cefado que eu te quebrei Maldito aos mares que eu naveguei Tô mais rápido do que me enfrentei Até porque movimento é arte Mato o Mada, Caru e o Pátio Um eu vou afogar no Rio Nilo Já outro eu vou matar no Rio Ofrato Vai, 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 vai Faz barulho, botando a ideia norte É, vai, bachourinho tá muito louco, cê bom Vambil tá muito louco Meus reparos Três Dois Um Três, vó subarão, tubarão a zero Nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que foi Voltar Vou parar Só pode falar que a favela mistura do gênero tiveram mesmo um patamar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Viva de 3, 2, 1, viva! Quebrei a tábua da regra, a mágoa da queda Respondeu o seu round a tirar água da pedra Porque eu escutei todas, mesmo assim me esforcei Pra não dizer que é céu decorada, eu me efetuei Eu faço minha parte, o movimento é minha arte, vai da terra até a Marte Entre mil trutas, entre mil tretas, suvato mandagas, suvato mil taxas Não importa, mano, a numerologia, não faço apologia, eu tenho argumentos O que é dois emissos pra um espartano que na vida matou 300 E o pátio manda pra 298 Toda a matemática, que agora o tubarão te mata Eu gosto a número, a derrota é exata Simples, quando sabe, não tem como Vem ser manda, cara adianta, tipo bombeta Mas eu jogo como bombeta E você é tipo barata Eu mato como baraca Sua rima tão fraca, opaca Nada se destaca Você não é MC Hoje eu faço tuca E sua batalha ela é ganha de mim É uma dama rima que eu ainda não ouvi Vou ganhar desse famoso, vou falhar casa de aposta Não soube atacar, mas eu sei dar uma resposta Eu sou baiacu, a batalha não proposta Tu tem a cara de cu e essas rimas de bosta Mas você não era como um ataque empresta Que o ataque era como tirar água de pedra Só que seu ataque foi tão ruim Que você teve falar tanta água Que curou as pedras do rio Tirou as pedras do rio Só que eu sou da quebra Não foi a água, meu primo que saiu da pedra Você é espartano, isso me dá nojo Morreu pelo 300, mas não pelo teu povo Não pelo teu povo, faço de novo Mandacaro um verso mais rústico Você não bateu um 300 Porque Mandacaro sempre que foi único Sabe qual é a diferença? Quem você nunca se esqueça Na verdade eu não mandei uma rima repetida Foi uma rima demais para tua cabeça Tá ligado, vamos que vamos Com licença, meus gerados 3, 2, 1 Vocês pediram mais 3 vozes, Tubarão Tubarão pra próxima fase Muito barulho pra tá de cima da caru, rapaziada Tá ligado, 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 tá Obrigado.